Leva-me pra lua, quero ficar entre as estrelas Deixe-me voar em direção a este lugar Dá-me tuas mãos, vem comigo Vem me encontrar nesta viagem Leva-me pra onde o amor exista de verdade Onde a felicidade só procure por nós dois Em outras palavras, quero dizer Que eu vou ficar com você Onde a felicidade só procure por nós Onde a felicidade só procure por nós Onde a felicidade só procure por nós